Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar 4 dicas que vão te mostrar como jogar bem Free Fire Como melhorar a movimentação, como não morrer no início do jogo e como subir capa 4 dicas que eu vou te mostrar como você pode estar jogando bem Free Fire Oi, presta atenção até o final do vídeo que eu vou te mostrar uma sacada mestre Uma dica excelente que eu tive que pagar pra aprender e eu vou passar aqui pra você Então fica ligado aí Salve, salve, tropinha! Começaram mais vídeos pra vocês E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou te mostrar 4 dicas pra você estar se tornando um propinha de jogar bem Free Fire E para você não ficar morrendo no início do jogo e parar de ser um platininha e ser um mestre de qualidade Se interessou, então já vai deixando seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho aí, cara Pra não perder nenhum vídeo aqui no canal, pra você não perder nenhuma novidade e ficar por dentro de tudo E se você quer saber mais ainda sobre as novidades do Free Fire, me segue lá no meu Instagram que tem muita coisa muito top Então me segue lá pra não perder nenhuma novidade Então, bora pro vídeo! E a primeira dica é como você pegar mestre Opa, peraí, você quer pegar mestre? Então você tem que aprender primeiro a como não morrer no início da partida Porque isso é um caminho pra você pegar mestre Mas aproveitando o gancho, deixa eu te falar uma coisa Tô deixando o link aqui na descrição de um parceiro meu Que ele vai te ensinar tudo o que você precisa pra estar se tornando um mestre pra sempre Passo a passo, tudo certinho, ele vai te pegar pela mão e vai te mostrar tudo o que você precisa saber pra pegar mestre Todas as manhas, todos os macetes, para se tornar um grande propeer Tá no primeiro link aqui na descrição E a minha dica que eu tenho pra dar pra você e pra você não morrer no início da partida É em cair em caos que não tem ninguém, beleza? Como assim boys? Caos que não tem ninguém Bom cara, essas caos no mapa que fica mais escondidas, beleza? Lá pra Cape Town, Reina Village E no mapa purgatório, Sky e Cross São esses mapas, esses lugares, essas caos que tem menos pessoas E você tem que cair nesses lugares pra não estar morrendo Pra caso cair um jogador com você e ele te matar, você perder muito ponto Tem muita chance de você morrer se você cair, por exemplo, em Peak ou Clock Tower Que são lugares que cai muita gente querendo trocação Mas como você quer pegar mestre, você não quer perder ponto Você não quer se arriscar pra morrer Então você vai cair em uma dessas caos pra estar bem de boa, luteando E não ter risco nenhum de no começo da partida estar morrendo A próxima dica é como você pode estar melhorando a sua movimentação Sem a movimentação é muito importante também Pra você estar virando um proplayer de qualidade e um mestre para sempre E a minha dica que eu tenho pra dar pra você é jogar tranquilão, cara Não jogar nervoso as partidas que até os seus dedos ficam mais soltos Não jogue as partidas com medo, cara Jogue as partidas tranquilão, você vai muito melhor na hora de rotacionar E na hora de matar os seus inimigos Você tem que aprender a ser ágil Então se você sente que você jogando, você fica meio duro A sua sensibilidade é dura Você tem que dar uma aumentada nela, beleza? Você tem que fazer a sua jogada em segundos, beleza? Você atirou, puxou panela, se movimentou, botou gelo Deixou o cara confuso, ele até tá de costas pra você Você mata ele Você tem que deixar o seu inimigo perdido Você tem que ter pensamentos rápidos de pegar um cover Deixar ele fora da safe Sempre montando várias estratégias pra você não morrer no meio da partida Você tem que estar extremamente focado, mas não com medo Joga solto Joga focado, mas tranquilo, confiando em você mesmo Vou dar um exemplo Você colocou um gelo, você tá atrás do seu gelo O seu inimigo tá na sua frente, ele também tá atrás do gelo dele E ele puxou pra aberto pra você Aí você atirou nele, puxou um capinha Aí você pega a panela, fica se movimentando Vai pro lado, vai pro outro Pega ele e costa, mete mais um capão e matou ele Seja estratégico e confiante A terceira dica é como subir capa Você tem esse problema que você não consegue puxar capa Eu vou te ajudar nesse vídeo O segredo pra estar puxando capa Está deixando a sua tela lisa O seu dedo liso A sua sensibilidade em dia Você não entendeu? Eu vou te explicar Tem muitas das vezes que o nosso dedo está áspero E a nossa tela está suja Aí dificulta tudo, cara Nossa sensibilidade fica toda dura A gente fica muito lento Então o primeiro passo, a primeira coisa que você tem que fazer Cara, deixe o seu dedo e a tela lisa Passe algo no seu dedo que você vê Que quando você passa na tela, deslize bem Mas por favor, não use algo que estraiga o seu celular Como na tela também Não use algo que pode prejudicar a sua tela Muitos colocam uma sacola no dedo Colocam um talco na tela Colocam várias coisas, cara Tem muita gente que inventa várias coisas Se você tem o seu dedo liso A sua tela lisinha aqui Deslize bem Bora pra sensibilidade no jogo E não só no jogo também Tem no próprio celular Sensibilidade não tem como eu indicar pra você Você mesmo vai ter que achar a sua própria sensibilidade E o caminho pra você estar achando a sua sensibilidade É você ir treinando Cada sensibilidade Vai mexendo Vai aumentando Vai diminuindo Vai no modo treinamento Ou numa sala personalizada com seus amigos Vai vendo se você está se movimentando bem Se você está dando bastante capa Vai mexendo Vai mudando E vai vendo qual é a melhor pra você Mais uma dica aí É o tamanho do botão de atirar Você vai vendo se fica melhor menor Ou fica melhor maior Muitos dizem que o tamanho do botão Pra puxar capa melhor É o menor Mas eu acredito também Que o botão grande Serve muito pra puxar capa também Vai de cada pessoa E cara, olha só Presta bem atenção Que até no final do vídeo Cara, eu vou te soltar a melhor dica Que você vai escutar hoje Que vai mudar a sua vida para sempre E você vai se tornar um Pro Player Pra sempre Sem dificuldade E agora A quarta dica É como pegar mestre E lembrando Que depois dessa dica Eu vou te mostrar A melhor de todas A essencial Pra você estar se tornando Um Pro Player Pra sempre Bom, você fazendo tudo isso Que eu já te falei Até aqui Você não morrendo Lúcio do jogo Você sabendo se movimentar E você saber puxar a capa É o essencial Pra você estar pegando o mestre E ser mestre para sempre Mas uma dica muito importante É você estar evitando trocação E saber se posicionar no mapa A posição no mapa É essencial Pra tudo no Free Fire Competitivo Ranqueada E tudo, mano Você sabendo se posicionar Pode vir qualquer player Tentar te matar Ele não vai conseguir E você vai matar o cara Vou dar um exemplo pra você Tem um morro Você está aqui Nessa pedra E tem um adversário Aqui embaixo E você está em cima Dessa pedra O adversário Quer subir E você não pode deixar Você está de cima pra baixo A sua posição É muito melhor Do que a dele Também você de cima E ele pra baixo A possibilidade De você dar um capão nele É 100% mais Porque de cima pra baixo A mira já gruda na cabeça Mas imagina se fosse Você embaixo E o seu adversário em cima Já ia dificultar muito Você teria que avançar muito gelo E tem muita sorte também Então nessas ocasiões É muito importante A sua movimentação E a minha dica suprema A que vai ajudar você 100% a ser um pro player De qualidade É Tenha confiança Em você mesmo E nunca resista Bom, você pode estar Acha meio estranho Que eu tenha falado isso Mas cara O pensamento A sua consciência É muito importante Pra tudo Se você está pensando Que você é bom Que você é um pro player E que você consegue pegar mestre E que você consegue jogar bem Você consegue Tenha determinação Nunca desista Vai treinando Chama aquele amigo Que você acha que é muito bom Que você nunca vai conseguir alcançar ele Chama ele pra treinar E nunca desista Fica insistindo Até você conseguir matar ele E até você ficar melhor que ele Tenha na sua cabeça Que você é o melhor E que você vai conseguir Você é capaz E você consegue Com todas essas dicas Você vai melhorar muito o seu jogo E vai se tornar um pro player Mas se quiser, cara Dar um passo além Ficar na frente de todo mundo Tem um vídeo aqui na descrição De um parceiro meu Como eu já te falei Que vai te ensinar todos os macetes Pra estar se tornando Um mestre para sempre E um pro player de qualidade Espero que tenha ajudado Já vai deixando seu like Se inscreve aqui no canal também E ativa o sininho aí Pra não perder nenhuma novidade Pra ficar por dentro de tudo Então é isso rapaziada Até o próximo vídeo Forou! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON